Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou maçoterapeuta aqui na Quero Quiro. Hoje estamos aqui com a Alicia e eu gostaria de fazer algumas perguntas pra ela, pra saber o que ela tá sentindo de desconforto, de tensão. Você é crossfiteira, né? Crossfiteira, cheia das dores. Tem algum ponto, alguma região que você sente mais desconforto? Eu sinto bastante ombro, um pouquinho de lombar também. E só, assim, dos piores, assim, que eu posso dizer, os que mais me incomodam um pouco. Beleza. A gente pode estar trabalhando um pouquinho de amá, de shiatsu, né? Com mais pressão. E também pra promover o relaxamento em geral. Então, galerinha, bora pro vídeo. Desespera fundo, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar. Desespera fundo, solta o ar. Desespera fundo, solta o ar. Tipo, taboo, slam. Dois, solta o ar. In recurso de sinta. Arícia, você sente que está com sensibilidade a essa região mais pelo treino? Está com aquela sensibilidade do treino? Não. Não, está tranquilo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.